Não fique, não fique, não fique, não fique com vergonha O problema tá acabando Eu hoje vou te ensinar o passinho do Romano Oh... Fada'i assiba, falakad'a'da, kaza, 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 kaza Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Vai sarrando nela de um jeito descontrolado Tá todo mundo olhando, eu tô ficando assustado Se abre a perna, abre o braço, fecha e repete o passo Quem não manja no Romano, fala pra eu me envergonhar Olha, eu fico envergonhada, mas não paro de dançar Porque eu tô com vergonha Deu quebrar na perninha Tô mexendo os braços Gol boneco de olinda Vai, vai Porque eu tô com vergonha Deu quebrar na perninha Tô mexendo os braços Gol boneco de olinda Pane no sistema, tá tudo desconfigurado Mexendo o braço Sarrando alto As mina dança até de salto Eles chegam sarrando Tá embrazando Descendo santo Eu nem tô vendo Quanto mais gente dançar Mais aumento Move Pane no sistema, tá tudo desconfigurado Mexendo o braço Sarrando alto As mina dança até de salto Eles chegam sarrando Tá embrazando Descendo santo Eu nem tô vendo Quanto mais gente dançar Mais aumento O movimento Fadai assiba Falaqadada Kaza 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 Tchau, 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 tchau.